Hey, eu sou o Diego Durante e pode ficar tranquilo que nesse vídeo não vai ter spoiler nenhum da série que eu vou dar os três motivos pra você começar a assistir. Exatamente. Nesse vídeo eu vou dar três motivos pra você começar a assistir agora mesmo a série Younger da emissora TV Land. Darren Star, o mesmo criador de Sex and the City, é o responsável por essa série, então já tem um motivo que eu nem precisei falar que já é esse criador, porque ele criou Sex and the City e ele criou Beverly Hills ou alguma coisa também que é muito bom, então já por ele já vale. E é uma adaptação de um livro do romance da Pamela Hedman Sachan, pode ser assim? Pode ser. Pra emissora, TV Land, como eu já havia dito. E eu não sei por que Cargas d'água eu relutei para assistir essa série, porque essa série é simplesmente maravilhosa. Ela é simples e maravilhosa. Tá aí uma palavra aqui, simplesmente maravilhosa. Calor. Calor. O roteiro, a duração, os cenários, os personagens, tudo parece estar tão harmonicamente casado ali, que a série se torna tão simples e tão boa de se seguir, de você assistir os episódios. Eu comecei a assistir os episódios, já tô, tipo, pra lá da metade da primeira temporada e... Eu preciso ver todos os episódios. Ele é muito simples e muito rápido de você assistir. E hoje, com esses três motivos, eu espero que vocês levantem a bundinha, ou melhor, sentem na cadeira e assistam agora mesmo essa série Younger. Primeiro motivo é que com episódios de 20 minutos, a série tem essa dinâmica de ter que abordar os assuntos rápido e de forma relevante pra você conseguir entender o episódio e você se entreter assistindo o episódio. Apesar de alguns elementos serem fúteis, a série tem coisas fundamentais pra você se apaixonar. E essa coisa de fúteis, eu acho que nos dias que nós vivemos hoje, na correria de coisa, eu acho que é necessário vide Gospel Girl, que a série tem alguns pontos bem parecidos com Gospel Girl, e é só por isso que eu gostei. Então, o enredo... Enredo em elaborados e os episódios de 20 minutos, é esse o primeiro motivo pra você começar a assistir a série Younger. O segundo motivo é que o elenco é tão entrosado que simplesmente brilha os seus olhos pra você querer assistir a série. Você quer mais, você sente na responsabilidade de assistir mais episódios e de querer ver mais episódios com aqueles personagens. Sutton Foster faz a Liza e essa mulher, pelo amor de Deus. Ela regressa há quase 20 anos pra fazer o personagem dela, que essa é a premissa da série. E ela tá fenomenal, ela dá um bairro em qualquer novinha por aí e olha... Temos também Hilary Duffy, Debbie Maza, que ela é maravilhosa, coraçãozinho pra essa mulher, que é maravilhosa. Miriam Shore, Nico Tortorella e Molly Bernard fazem o elenco principal da série e ser tão maravilhoso, porque eles são maravilhosos igualmente. E ai meu Deus do céu, meu coração, como eu aguento essas pessoas maravilhosas, elas são maravilhosas, tem como não gostar deles. E é um elenco que se divide entre pessoas jovens e pessoas adultas e essa é a graça da série, mas essa é realmente a graça da série, mostrar esses dois lados, como eles são tão convergentes e mostrar que não necessariamente você precisa lutar pra conseguir espaço e tirar o do outro. Fenomenal. E pra fechar com chave de ouro, como sempre, né, nessas nossas listinhas aqui, nessa minha listinha maravilhosa, maravilhosa, a série tá na segunda temporada e ela já foi renovada pra terceira temporada. Então você tem uma maratona de duas temporadas pra você assistir, de uma vez só, enquanto não estreia a terceira. Porque vai tá maravilhosa também e eu vou acabar a série, então me acompanha no Twitter pra você saber tudo o que eu achei da série e que eu sempre falo por lá. Ou no meu Snapchat também, que eu sempre falo nas minhas redes sociais o que eu tô achando de um episódio, algum episódio que eu vou assistir ou que eu já assisti. Então você não perde nada. Acompanhe as minhas redes sociais, menino. E pra fechar o vídeo, enquanto eu canto aqui a versão de Dangerous Woman da Ariana Grande, vamos dar algumas fotos aí do motivo bônus, que é Nico Tortorella. Bom, esses são os três motivos e mais um bônus pra você começar a assistir agora mesmo a série Younger, da TV Land, e me contar aqui nos comentários se você já assistiu ou não assistiu e nas minhas redes sociais, não esquece disso. Curte o vídeo pra ajudar o canal a crescer e ser mais maravilhoso ainda e compartilha nas suas redes sociais esse vídeo pra você indicar essa série para os seus amigos também. Corre, queridinhos! Xoxo, até a próxima!